causa mal nenhum pra você ser humano, ela só vai lhe trazer o bem ó, eu tenho certeza que ela está à procura de um alimento ela vai subindo nesse lajeiro, um lajeiro bem grande o que eu acredito que a moçurana subindo um lajeiro aí gigante já tem mais de duas horas que a gente acompanha esse animal aqui eu acredito que ela está em busca dos seus alimentos ó, ela se aproximando da jararaca, mostra aí lá, mostra aí lá ó, a moçurana se aproximando da jararaca, ó, ó ó, ela se sentindo, ó, ela está atrás da linha do solo ela vai pegar a jararaca, ó, segura viu Juninho ela vai pegar aquela jararaca, certeza, ó, ó lá, ó ó aí, ó, ó, pegou, ó, pronto, aí ó aí, ó, a jararaca mordendo ela Juninho, dá um zoom aí, ó, ó a jararaca mordendo, ó ela é imune a cobra jararaca eu vou me aproximar, já que essa moçurana capturou essa jararaca eu vou chegar mais próximo, tá, não solta olha, ó a jararaca mordendo ela, vê se consegue mostrar isso aí Juninho ó, vê se você consegue mostrar a jararaca estava mordendo a moçurana, ó mostra, ó, ó o aperto ó o aperto que a moçurana está dando na jararaca, vê se você consegue mostrar isso daí Juninho a jararaca está tremendo a cauda e a moçurana está inoculando a sua peçonha ó, a jararaca vai morder ela mais uma vez, ó ó a jararaca mordendo ela de novo, ó Juninho, seria bom você se aproximar mais ó, para mostrar que a jararaca está com as presas cravadas vê se você consegue, não chega tão perto não para não espantar mas, ó, a jararaca está com a presa enfiada na, ó, a jararaca está com a presa enfiada na cobra, na cobra moçurana, ó a moçurana mordendo ela só assim galera, que a moçurana consegue inocular a peçonha na jararaca, aí ó, ela está usando a presa inoculadora de peçonha Juninho, observe que a jararaca já se entregou ou seja, a jararaca já está morrendo por quê? porque a moçurana já inoculou muita peçonha na jararaca a diferença aí é que a moçurana é imune ao veneno da jararaca a jararaca praticamente já está morta, quer ver? ela está ela mal está se movimentando ó observa isso daí, que bacana ah não, está viva, ainda está viva eu acredito que a jararaca vai investir vai dar outra investida na moçurana observa isso aí, como é que é interessante essa é uma moçurana de mais de dois metros de comprimento é um animal grande é um animal que eu acredito já ter aí seus sete a oito anos aqui na natureza deixa eu ir para frente aqui para conseguir deixa eu ver se eu consigo fazer ó, a jararaca está com a cabeça bem bem inchada o que dá sem entender é que a moçurana parece que mordeu na cabeça da jararaca também, não foi? ó ó, a moçurana está procurando a cabeça dela na hora que a moçurana encontrar a cabeça da jararaca ela é o que ela queria aí ela vai começar a engolir pela cabeça e assim ela inocula está aí passando para dentro libera o veneno essa peçonha voltando aí para para o veneno